Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Olá meus amigos, minhas amigas também, a gente tem visto na internet quando você tenta acender um fogão, acender a parte do forno, que você liga, quando você desliga ela apaga. Isso simplesmente é porque ele deu um defeito na válvula, na válvulazinha que ele tem ali, que essa válvula funciona de que jeito? Você acende o fogo, o fogo aquece uma pontinha que fica lá embaixo, ele aciona uma válvulazinha que tem aqui, essa válvulazinha, e segura o fogão aceso. Quando essa válvulazinha danifica, você não consegue acender o fogão e apagar. Por que dessa válvulazinha? Essa válvulazinha, ela vai garantir a segurança para não manter o fogão apagar e não manter ligado, jogar lugar para dentro do forno. Então essa válvulazinha funciona para isso. Essa válvulazinha, na internet, eu tirei desse fogão aqui, eu tirei essa válvulazinha desse fogão, porque na internet, fui buscar a informação quando não acontecia e acabei tirando a válvulazinha. Ela não é fácil se encontrar com também essa válvulazinha, né? Tirei a válvulazinha. Então, na internet aparece muitas vezes o pessoal explicando como tirar aquela válvulazinha. Só que nós sabemos que a tecnologia, ela está vindo da tecnologia, a tecnologia é muito boa, mas nós acostumamos com a tecnologia e às vezes esquecemos do passado. Por exemplo, vamos imaginar um carro hoje que ele tem, por exemplo, câmera de ré. Nós acostumamos, por exemplo, dar ré sempre confiando na câmera. Se um dia essa câmera falhar, nós vamos dar uma cacetada com esse carro para trás. Da mesma forma, essa válvulazinha, a pessoa muitas vezes está acostumada a ligar o fogão, acendeu, beleza. Se não acender, ele vai aqui e liga de novo. Só que essa situação é uma situação muito perigosa a partir do momento que você tira a válvula. Esse fogão aqui, ontem, tem um problema parecido com esse para a gente. Esse fogão, a minha esposa ligou para fazer o bolo, ele não acendeu a parte da chama e ficou jogando gás aqui e ela mexeu com o bolo lá. Ela ligou para aquecer o forno. Quando ela veio e percebeu que não estava ligada, ela ligou novamente. Quando ela ligou novamente, isso aqui é bem vedado, essa tampa, estava cheio de gás lá dentro, porque o gás estava vazando, com a ausência dessa válvulazinha, o gás vazando, ela fez a ignição aqui para acender o fogo, acendeu, ou seja, ligou, com todo aquele gás que estava lá dentro, gerou uma pressão muito grande essa pressão, com o acendimento desse gás que estava acumulado lá dentro vazando. Esse fogão deslocou uns 30 centímetros ou mais para cá esse fogão, arrancou essa tampa de cima, essa parte aqui é muito forte a pressão, ó, mas ela abriu essa pressão. Esse fogão só não saiu, andou mais uns 4 metros para frente, porque ele é ligado com tubo flexível de aço, que está ligado no bojão lá fora. Esse tubo flexível, ele passa aqui por dentro, ó, e está ligado lá fora. Lá fora, o bojãozinho chegou a levantar mais ou menos 10, 12 centímetros do chão, ficou levantado o bojão com esse deslocamento de ar que teve aqui. Ela veio fazer um procedimento de lado, ela veio para ligar aqui de lado. Se ela está de frente, por exemplo, com esse deslocamento do fogão e essa abertura da tampa, poderia ter sido um acidente um pouco pior, quer dizer, poderia ter sido um acidente com vítima, né? Graças a Deus ela não aconteceu nada com ela, mas poderia ser um acidente com vítima, poderia até de repente quebrar uma perna, machucar um joelho seriamente, com essa ausência dessa válvula. Então o que nós temos que explicar? A partir do momento que nós tiramos o sensor de um carro, tiramos uma válvula dessa de um fogão, o que que nós temos que explicar para pessoas? Gente, vem cá, abre esse fogão aqui, ó, que nem se fazia antigamente, antigamente, a gente abria isso aqui e acendia com o carro lá dentro, com o palito de fósforo. Hoje não, hoje nós usamos aqui o botão e a energia para acender o fogão. Então antigamente fazia isso. Então muitas vezes se você ligasse e não acendesse, você estava com a boca toda aberta, quer dizer, esse gás ele é mais pesado do que o ar, quer dizer, a tendência desse gás é descer, né? Não ficar retido dentro do forno. Mas nesse caso, aqui é, esse forno é todo emborrachado, ó. Onde ele tem umas aberturas, é nas costas do fogão, tem umas aberturaszinhas nas costas do fogão, abertura. Então com o deslocamento do ar, quer dizer, o ar jogou para as costas e empurrou o fogão para frente, o deslocamento de ar, por exemplo. E essa parte que segura o fogão aqui, ó, arrebentou dois pinos do fogão, tive que pegar e botar os pinos no fogão, né? Arrebentou dois pinos. Então o que nós temos que falar para nossas esposas? A partir do momento que você tirou essa peça, se você não tiver outra para repor imediato, que o bom é repor essa peça, se eu voltar a comprar essa peça, eu sei que o brasileiro só fecha a casa depois que ela está roubada, né? Aí ele vai trancar a casa. Então eu vou comprar essa peça aqui para eu colocar essa peça aqui, ó. Ela vai garantir segurança. Mas fora disso, tirou essa peça, já conversa bem com a esposa. Vai acender o fogão, abre a boca do fogão, liga, verifica se está aceso, aí a partir daí você fecha. Não está aceso, abre novamente ele, se sentir cheiro de gás. Ou se tinha deixado ele aberto, dá um tempinho para poder esse gás escoar, para depois ligar isso aí. Por quê? Porque é uma coisa muito arriscada para a gente que tocou fogo na casa para o vazamento de gás. Então essa é uma dica que a gente tem aí e eu acredito que vai salvar a vida. E se a vávola tirou para quebrar um galho, para poder ligar esse fogão, busca novamente outra vávola e repõe. Só não aconteceu algo pior comigo, que nem quando o fogão veio para frente, que abriu essa tampa, né? Poderia ter acontecido algo bem grave comigo. Eu sempre, quando eu vou mexer no fogão, abrir ele, eu venho de lado. Eu nunca fico totalmente de frente com ele, né? É o que me salvou. O susto foi grande, amanheci toda cheia de dor, preocupada, nervosa. Mas ia agradecendo sempre a Deus, porque ele é maravilhoso, ele tem cuidado, né? Está sempre amparando nós, livrando dos perigos. E está aí, ó. Vamos ficar atentos com nossas crianças também, que às vezes vocês têm criança pequena. E a maioria das vezes as crianças têm mania de girar ali, né? O botãozinho, né? Esses botãozinhos aqui, ó. As crianças que estão agatando pequenininhas, elas têm mania de girar isso aqui. E aí é a causa também de... Acontece também de estar vazando um gás também, né? Aí a gente... Aqui em cima, ó. Está sujinho porque eu não mexi, mas a tampa ali lascou, né? Todas essas bocas aqui de cima, ela tem aquela válvulazinha também. Inclusive esse fogão aqui, ele veio com todas as bocas com aquela válvulazinha. Só que essa parte de cima, se você analisar bem, o risco é menor. Por quê? Porque essa parte de cima, a tendência do gás, que o gás é mais pesado que o ar, a tendência do gás é dispersar, né? Essas bocas de cima. Já o forno, esse é que é o risco maior, que é o gás. Na hora que vaza, ele fica retido lá dentro do forno. E aí, essa pressão do ar tão violeta, por exemplo, foi o que aconteceu de ter esse deslocamento do fogão. Nós não gravamos o vídeo na hora, mas a gente tem foto, mais ou menos, a situação que ficou o fogão aí. Depois a gente vai estar bostrando aí no vídeo aí. E aí 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 Obrigado.